Música Alain, Gabriel, Camilo, Leon e Amelinha. Cinco adolescentes conhecidos na escola como a Irmandade da Pipoca. Um grupo que se diverte e curte a vida como qualquer adolescente. Até que a escola é sacudida por um fenômeno traumático. E a partir disso, situações misteriosas começam a acontecer. Aventura, suspense, mistério e espiritualidade. A Irmandade da Pipoca une-se para descobrir de onde vem aquelas batidas ouvidas na sala de aula interditada. Mergulhe nessa história surpreendente e emocionante e venha fazer parte dessa Irmandade. Um Mistério na Escola, de Adeilson Salles, é mais uma obra da Fergues Editora, que você encontra em livrariaespírita.org.br. Música 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 Música